Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo aqui para vocês, ainda há pouco eu gravei um vídeo de uma situação parecida com essa, e na verdade foi o mestre que apareceu com esse problema, esse não, um semelhante a esse, e ele conseguiu uma maneira mais fácil de resolver. E aí começamos a conversar e tal, e ele falou que achava que podia ser um teorema, e depois eu fui lá e mostrei que na verdade não é teorema, apenas alguns livros não, quer dizer, a maioria dos livros não tocam nessa questão. Bom, é claro que a questão tem saída, o que a gente faz normalmente quando a gente tem uma proporção? A gente trabalha com coeficiente de proporcionalidade, normalmente todo mundo faz isso, iguala isso aqui a uma constante, e tenta tirar o valor em função dessa constante. Por exemplo, quando você tem A está para 2, assim como B está para 3, assim como C está para 5, o natural é chamar a constante de proporcionalidade de K, e aí você vai ter, claro, o A valendo 2K, o B valendo 3K, e o C valendo 5K. Então você dá um tratamento meio algébrico, você vai ter uma outra equação aqui, envolvendo A mais B mais C, você vai substituir, vai encontrar o valor de K, e vai saber o que você deseja. Não era essa a questão, a questão era algo parecido com isso aqui. E aí, chamar isso de carro e fazer o que eu fiz ali, é complicado, dá trabalho. Tem outros caminhos? Tem, tem outros caminhos sim, tá? Você pode trabalhar com propriedade de proporções, você vai chegar lá. Mas o grande, a grande sacada do Ivan, e depois eu demonstrei, o que está no vídeo lá, é que o que acontece, em uma proporção, você pode fazer várias operações, desde que você mantenha a propriedade fundamental, ou seja, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E aí, lá, nesse vídeo, o Ivan descobriu, e eu provei, né, que isso é o mesmo que A está para 45, assim como B está para 36, assim como C está para 54, e assim como D está para 72. Essa é a grande vantagem. Essa é a grande vantagem. Quando você tiver isso, somando, subtraindo a mesma quantidade, você pode pular direto para cá, tá? E aí é que você tem vantagens. A vantagem está aí. E aqui você ainda teria até a possibilidade, repara, 45 é 9 vezes 5, 36 é 9 vezes 4, 54 é 9 vezes 6, e 72 é 9 vezes 8. Certo? Então aqui eu tenho até a vantagem de dividir todo mundo por 9. Isso vai dar A está para 5, B está para 4, C está para 6, e D está para 8. Então a galera que vai fazer aí, picar, colégio naval, né? Essa é uma questão que poderia ser explorada. E aí, o esquema agora é bem mais suave. É aquele que a gente já conhece. Chamei isso aqui de K, Eu vou ter todo mundo em função de K. Vou ter A igual a 5K, vou ter B igual a 4K, vou ter C igual a 6K, e vou ter D igual a 8K. Veja, eu não estou dizendo que não tenha outro caminho. Tem. Só que por aqui, eu creio que seja bem mais rápido. Porque agora, eu vou descobrir o valor de K, descobrindo o valor de K, eu tenho todo mundo, e aí eu vou ter A mais C, né? Quem é o D? D está aqui, ó, 8K. Mas quem é o C? C está aqui, 6K. Quem é o B? B está aqui, menos 4K. Igual a 180. Então você vai ter 10K, igual a 180. Portanto, K igual a quem? K igual a 18. Esse é o coeficiente de proporcionalidade. K igual a 18. Se K igual a 18, eu não preciso nem mais calcular nada, porque o A mais C, o A mais C, na verdade ele vai ser quem? 5K mais 6K. 11K. Então é multiplicar 11 por 18. Nós sabemos como multiplicamos 11 por 18, né? Todo mundo conhece esse macete. Escreve o 1, escreve o 8, e no meio, aqui, a soma dos dois algarismos. Aí 11 vezes 18, 198. A opção seria a letra B de bola. Tá? Veja bem. Toda repetir. Tem outras... Aí o Cássio, o meu amigo Cássio, lá, o Adoro, sempre manda soluções magníficas e tal, ele falou que pra ele isso não era novidade. É, eu confesso, eu não sabia que daqui eu poderia vir direto pra cá. Eu não sabia. Tá? Não sabia mesmo. Nunca vi. Não lembro de ter visto em livro nenhum. Eu, se pegasse esse problema, eu sairia. Tá? Eu sairia daqui. Mas com um pouco, muito mais trabalho. Tá? Muito mais trabalho. Inclusive tem vídeos aí onde eu mandar uma trabalheira danada. Tá? E isso você pode fazer. Tá provado no vídeo anterior. Isso eu posso fazer. Tá provado. Então se eu tiver algo desse tipo numa prova, eu posso vir direto pra cá. E aí o problema fica fácil. Tá legal? Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima. Mestre Ivan, você é demais. Só me... me faz estudar mais. E Cássio, você me faz pensar também, né? Admiro muito você e as suas brilhantes colocações. Tá bom? Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. E aí E aí E aí